A Semana de Enfermagem também é um espaço para capacitação de profissionais já inseridos no mercado de trabalho. O evento contou com 10 palestras e 5 minicursos. A área da saúde é uma área que se atualiza sempre, tem constante mudança e sempre é bom todos os profissionais da área da saúde estar se atualizando de acordo com o que tem de novo no mercado. A importância na capacitação profissional, na melhoria da prática da assistência de enfermagem e melhoria pessoal também dos próprios profissionais que se desenvolvem dentro das organizações de saúde. O enfermeiro assume um papel cada vez mais importante no cuidado da população. Afinal, a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar. Porque o enfermeiro faz parte do cuidado do paciente. Então, sem o enfermeiro, não tem como o paciente ser cuidado. O médico trata parte da doença. E o enfermeiro faz o diagnóstico diante do cuidado do paciente. Então, ele faz toda a diferença na saúde do paciente. Quando se presta um trabalho humanizado, um trabalho com excelência, um trabalho com a prática realizada com sucesso, faz total diferença na vida do paciente, na vida do profissional, na vida do familiar também. Legenda Adriana Zanotto